E olha, a primeira vara da Auditoria Militar de Salvador condenou dois policiais e um ex-agente pela morte do artista plástico, Manuel Arnaldo Santos Filho. Quem tem os detalhes pra gente desse caso é Gabriel Nascimento. Oi, Gabriel. Silvana, essa condenação chega seis anos após o crime que aconteceu em Candeias, na região metropolitana de Salvador. Manuel Arnaldo Santos Filho tinha na ocasião 60 anos, estava em seu ateliê quando foi atingido pelos disparos. A decisão é do juiz Paulo Roberto Santos de Oliveira e ficou da seguinte forma. O ex-soldado, Leandro Santos Xavier, foi condenado a três anos, quatro meses e seis dias. Já os outros dois, Edivaldo Nunes de Almeida e de Nalvo dos Santos Paixão, há pouco mais de dois anos. Todos eles têm regime inicial de cumprimento da pena aberto. Isso, inclusive, gerou revolta na família. Leandro teve uma pena maior porque ele foi o autor dos disparos que atingiram o artista plástico, mais conhecido como Nadinho. Edivaldo Nunes de Almeida e de Nalvo dos Santos Paixão também efetuaram os disparos, mas esses tiros não chegaram a atingir o artista. Ano passado, a polícia militar denunciou, ou melhor, anunciou a demissão do então policial militar Leandro, depois que a corporação fez a conclusão do inquérito desse caso. Além da demissão, uma sanção disciplinar foi aplicada aos outros dois PMs que participaram da ação. Eles estão, nesse momento, detidos no batalhão de choque. Ainda segundo a polícia militar, o inquérito instaurado pela Corregedoria da Corporação foi remetido à justiça, junto com o processo administrativo disciplinar que apurou a conduta dos policiais militares. A propósito, a PM informou também que esse processo concluiu que o policial militar demitido abre aspas, desvirtuou a finalidade constitucional atribuída ao exercício da função pública e à confiabilidade da população na corporação militar da Bahia. Fecha aspas. Silvana.